A coligação Paraná-Decide aprovou por maioria o pedido da governadora Cida Borghetti para o afastamento do candidato ao Senado, Beto Richa da Chapa. O pedido vai ser formalizado ao TRE, pelo Departamento Jurídico do Partido. A coordenadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, informou que pediu a retirada da candidatura de Beto Richa ao Senado. Richa está na coligação de Cida. Na semana passada, uma operação terminou com a prisão de 15 pessoas, entre elas o ex-governador Beto Richa, a mulher dele e mais quatro secretários. Já sobre o andamento da investigação, o GAECO ouviu ontem o empresário Joel Maluceli, suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos públicos do programa de recuperação de estradas rurais. Joel Maluceli foi ouvido por 1 hora e 17 minutos por dois promotores. Ele chegou e saiu sem falar com jornalistas. Segundo o GAECO, o empresário confirmou que participou de uma reunião onde foi tratado sobre repasses de dinheiro e o contrato do programa Patrulha do Campo, que teria sido um dos beneficiados. Joel Maluceli foi o último a prestar depoimento entre os 15 presos na operação do GAECO, realizada na semana passada, e que resultou na prisão do ex-governador Beto Richa. Apenas o ex-governador e o irmão dele, Pepe Richa, não responderam as perguntas dos promotores e ficaram em silêncio. O próximo passo do Ministério Público será concluir as investigações para apresentar a denúncia à justiça, o que deve acontecer até o final desta semana. A base da investigação do Ministério Público foi a delação premiada de Tony Garcia. Tony foi deputado estadual, era amigo próximo de Beto Richa e, segundo o GAECO, era um dos operadores do esquema. Além de detalhar como funcionou o esquema, Tony afirmou na delação que tudo acontecia com o conhecimento do então governador Beto Richa, candidato à reeleição em 2014. Segundo o GAECO, parte do dinheiro da propina destinada à família Richa é lavada através de negócios imobiliários. Nestes vídeos, Dirceu Pupo, que segundo o Ministério Público, era quem administrava os negócios da família Richa, aparece com o corretor de imóveis Carlos Augusto Albertini. Em depoimento, Albertini disse que no encontro, Pupo falou sobre a aquisição de um imóvel pela BF Mar, empresa da família Richa, e o orientou a não revelar um pagamento feito em dinheiro de forma não declarada, caso fosse procurado pelas autoridades. Ele só me pediu que, se por um acaso, se alguém procurasse ele, para falar que ele pagou o imóvel somente com o apartamento não é cumprido. Só isso que ele me falou. Ou seja, se alguma autoridade que esteja investigando a questão do patrimônio da família chegasse a ter contato com o senhor, era para o senhor dizer que naquela negociação era para omitir os 1 milhão e 400 mil que foram pagados. Exatamente. Ele disse que recebeu 1 milhão e 400 mil reais de Pupo e Fernanda Richa. Após tudo concluído, nós marcamos no apartamento do vendedor. De Marcio Nova? De Marcio Nova. Ele estava na Europa? Ele estava na Europa. A esposa dele veio para o Brasil. Chegou lá, deram a entregar um dinheiro, ela contou. Quem levou o dinheiro? O senhor dirceu o Pupo. Sozinho? Sozinho. O senhor chegou a ver como que estava esse dinheiro? Estava condicionado em malas? Estava numa mochila. Estava numa mochila, massa de dinheiro. Chegamos no espetólico, ele colocou, ela contou. Está certo, está certo. Ele pegou a bolsa. Em outro depoimento, Celso Frari, dono da Ouro Verde, uma das vencedoras do programa Patrulha do Campo, contou como fez um dos pagamentos de 200 mil reais em propina. Celso, precisa trazer uma colaboração para nós. Tudo bem, o Sérgio, o Luiz, o Tony, me dá aí uns 10 dias para mim, que eu vou me virar. Eu levei 200 mil reais. O Corte, está o Sérgio Maia e o Tony, entreguei para ele esses 200 mil reais. Destinado para a campanha, ajudar a campanha do Beto Richa, certo? E sairia no recípro do PSDB. Celso Frari ainda contou no depoimento que Tony Garcia fazia pressão para que o dinheiro, que seria destinado à campanha de reeleição do governador Beto Richa, fosse entregue. Eu sentia muita pressão do Tony por mais dinheiro. Assim, eu tinha um compromisso moral, moral, eu, Celso Frari, tinha o riso moral de ajudar. Em outro depoimento, Nelson Leal Júnior, ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, responsável pela licitação, conta que Beto Richa também questionava sobre o programa. Chamou o lugar do meio de palácio, junto com o DEL, geralmente era reunião, quem marcava era o DEL, eu ia na sala do DEL e o governador estava lá. Falava, ó, precisamos fazer as coisas que aconteciam lá em relação às patrulhas.